Toda jornada tem começo, meio e fim, não é mesmo? E estamos muito felizes com o encerramento, hoje, à meia-noite da jornada Reprograma Sua Vida, Sua Mente, Seu Coração, com inúmeras pessoas que atenderam esse chamado de reprogramar a sua mente, a sua vida e seu coração e se inscrevendo na reprogramação quântica celular. No nível 1, as pessoas ainda poderão ganhar essa poderosa Orgonite e o sabonete quântico para trabalhar a sua saúde em todos os níveis. No nível 2, quem vai atender coletivamente vai ganhar essa outra belíssima Orgonite aqui e o poderoso porta-copo para potencializar seus alimentos, medicamentos e tudo mais na sua casa. E teremos a primeira geração de treinadores e treinadoras a enriquecer que vão receber essa poderosa Orgonite Ásia ou no evento em São Paulo, ser de outubro, né? E também no nível 3, você vai ganhar esse poderosíssimo bastão, um belo e poderoso bastão. Mas tem mais, encerra-se à meia-noite, mas nós estamos dando um bônus inédito que é o nosso livro, O Poder da Autocura, com seis horas de vídeo gravado, né? Com todo detalhando cada receita, cada dica de saúde desse livro aqui. Além disso, gente, eu estou dando para vocês o workshop que eu vou realizar no dia 18, deixa de ser pobre, para você se conectar a uma mentalidade de riqueza, de grandeza, de beleza e sair da escassez completamente, superando suas crenças limitantes, né? Tem muitos outros bônus especiais para esse dia e você precisa correr porque as inscrições encerram a meia-noite de hoje. Entre no nosso grupo VIP RQC. Hoje as embaixadoras também estarão ligando para muitas pessoas. Nós aguardaremos você na nossa família quântica. Obrigado. Obrigado.